Como é que é, malta do aço? Ora, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Temos aqui uma caixinha, material para a onda. A onda não há muito tempo sem levar pecinhas, mas agora foi o escape, agora temos aqui mais uma pecinha. E acho que ele merece, acho que ele merece. Tem ficado muito tempo esquecido na garagem, foi com o .gt, agora com o saco, desgraçado passa eternidades na garagem. Hoje veio aqui comigo para o trabalho para eu vos mostrar a pecinha que chegou para o gajo. Tenho aqui a fatora, eu já vos vou dizer o preço e essas coisas, mas vamos abrir a caixa. Como sempre, o meu X-Acto diabólico, que é a chave do meu onda, que parece uma gazua, porque carros velhos é assim. A caixa é bueda grande, vai ser um unboxing assim mais spodifísico. Mas, como nós, nós temos conteúdo de carros, nós fazemos tudo em carros. Se é que me entende, já diz o meu amigo que fez o TSR. Ora, começamos aqui a pôr uns stickers, stickers não pode faltar, isto é bom para decorar o meu quarto, os meus PCs, o meu trabalho, dá sempre jeito. E agora, vamos rasgar a box. Não queria rasgar tanto, mas vamos lá ver como é que eu consigo fazer isto. Ora, temos aqui mais autoculantes. Olha, uns autoculantes do Motul. Ou da Motul. Opa! Este vem carregado. Aqui, uns folhetos de suspensão BC Racing. Da... Da... Compete... Ai, olha, dos gajos que têm uns recordes do Honda Turbo. O Compete... Como é que cai? Compete... Clutch. Clutch. Também... O que é que está aqui mais? É... GFB. Esta eu não conheço. Esta eu não conheço. GFB, Go Fast Beats. Esta eu não conheço, mas tem aqui umas dump valves, etc. E tem aqui da... Ultra Racing. Que é... Precisamente... Mais um autoculantezinho da Ultra Racing. O que está aqui... Na caixa. Vamos tirar aqui... Esta coisa toda. Esta coisa toda. Esta coisa toda. Esta coisa toda. E tirar aqui a barra. Ah, pois é. Vocês pensavam o que era aqui? Um turbo deste tamanho? Não podia ser um turbo deste tamanho. Temos aqui mais um autoculante. Eu vou tentar chegar isto para aqui para vocês me verem. Temos aqui mais uma barra. Eu volto a mostrar-vos que já vos mostrei isto no outro vídeo. Traz sempre... Estas são as verdadeiras, hein? Traz sempre a chapinha da Ultra Racing. Traz aqui toda a informação. Traz aqui o número de série. E é a barra... De trás. Eu já tinha colocado a da frente. Já tinha colocado a da frente em cima. A da frente em baixo. Tenho a de trás de reforço de chassi. Tenho a de trás interior da mala. E faltava-me esta. Que é a de trás da parte de baixo. Eu não tinha colocado ainda. Porque com o cut-out e com a volta que o cut-out dava... Esta barra não cabia. Como ela é um pouco mais grossa que a de origem... Esse pouco mais grosso batia no cut-out. E não dava, rapaziada. Não dava mesmo. Então agora que eu meti o escapo Varex... Já tenho aquele espaçozinho bacano... Para poder colocar esta barra. Eu sinceramente, quando coloquei as barras todas à frente... E só aquela no interior da mala... Senti o carro muito mais seguro de frente... Mas um pouco mais solto de traseira. Espero que com esta barra... Ir pescar a traseira novamente... Porque a minha traseira... A minha traseira não. Olha aí... A traseira do meu Honda... Sempre foi muito certinha. O meu carro nunca rabiou muito terceiro... E agora sinto um bocadinho rabiado. Traz aqui também os sinoblocks novos. Eu agora não vou estar a rasgar isto... Para vos mostrar mais, mais, mais ao pormenor. Olha aqui o número de série. Olha aqui o número de série. Porque eu não sei ao certo... Quando nem onde vou instalar ainda... Instalar a barra. Tem que vir aí uma oficina... Que queira fazer um vídeo direto comigo... Tempo, disponibilidade... Do meu, das pessoas, etc... Vamos ver como é que funciona. Então, se eu tirar o plástico... Depois vai andar ali na mala... À cambalhota e a esfolar... E eu não quero esfolar... A barra... Malta, foi um vídeo... Rápido... Deste unboxing estilo... Nuna Agonia dos Carros... Com o meu cenário... Da Recar... É um cenário caro... Vai... Fiquem bem... Na descrição eu vou deixar... Ah... Faltava-me falar aqui do preço... Mas na descrição eu vou deixar o link do produto... Para se vocês curtirem... E quiserem pôr nos vossos carros... Lembrando, a Ultra Racing... Em barras é só o top... É só o top... Não procurem melhor porque não há... É o top... Esta barra custa... 235... Dólar... Isto tem dólares ou tem euros? Euros... Custa 235 euros... E tive... 100% de desconto... Eu não sou das... Das tretas... Nem sou... Daqueles chorões... Que dizem que pagaram tudo... E depois não pagaram nada... Para se fazerem... De coitadinhos... Não... Esta barra foi... Patrocínio da Ultra Racing... Para eu promover... A marca... Promover as barras deles... E foi oferta para o meu Honda... Muito obrigado a Ultra Racing... Muito obrigado a vocês... Por tornarem isto possível... Porque vocês compram os produtos deles... Quando eu mostro... Eles veem que... Ao mostrarem os produtos... Vocês compram mais... São vocês... São bem servidos... Eu fico com um produto... Que é bastante caro... E eles vendem... E pá... Toda a gente ganha... Toda a gente ganha... Era 235 euros... E foi oferta deles para mim... Graças a vocês... Malta... Fiquem bem... Na descrição vai estar o link... As minhas redes sociais... As plataformas todas... Facebook... Instagram... Tudo e tudo e tudo... Fiquem bem... Um grande abraço... E um grande agás...